Vou falar agora de um assalto que terminou com a morte de dois bandidos em Montes Claros, dois criminosos. Segundo a polícia militar, a dupla invadiu uma fazenda e na fuga teria atirado contra os militares. Aí, meu amigo, a polícia revidou. Após serem atingidos pelos tiros, os suspeitos foram levados para a Santa Casa, mas não resistiram. Vamos ver os detalhes com o nosso repórter Rafael Bicali. Balança aí. De acordo com a PM, o irmão do dono da fazenda contou que encontrou os dois suspeitos. Quando perguntou o que eles faziam no local, os dois homens apontaram as armas na direção dele e roubaram botijão de gás, micro-ondas, vários litros de cachaça, a bateria de um carro e ferramentas. Em seguida, a dupla fugiu pela estrada da produção, a LMG 657. Os militares conseguiram encontrar os assaltantes e houve perseguição. Foi feita uma tentativa de bloqueio. Os suspeitos teriam descido do carro e feito vários disparos contra os policiais. Houve uma troca de tiros e os dois ocupantes do carro, Farley Pereira, de 36 anos, e Jorge Luiz Dias, de 45, foram atingidos. Foi a PM quem socorreu os suspeitos até a Santa Casa. A dupla chegou a ser atendida, mas não resistiu. Todo o material roubado foi encontrado dentro do carro. A polícia também apreendeu duas armas. Os corpos dos dois homens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal em Montes Claros. A PM informou que eles já tinham passagens pela polícia. Os militares tiveram as armas recolhidas, foram conduzidos para a delegacia e estão à disposição da polícia judiciária. Rafael Bicalho para o Balanço Geral. Obrigado, Rafael, pelas informações. Quero pedir aí à polícia de Montes Claros para poder dar uma medalha para esses policiais aí, tá? Que foram no meio do mato, num breu danado, numa escuridão danada, que tomaram um tiro contra eles, né? Que poderia ter ceifado a vida de algum policial, pai de família, trabalhador. E graças a eles conseguiram dar baixa em dois CPFs aí de bandidos que tinham um punhado de passagem, mas agora não vai ter mais. Foi direto para o inferno os dois. Tá aí, ó. Foi trocar tiro com a polícia, foi roubar, todo o material roubado foi recuperado. Sonoplasta, palmas para a polícia militar do estado de Minas Gerais, lá na cidade de Montes Claros, no norte de Minas.